Fala galerinha, beleza? Pedroca novamente com vocês pra mais um replay aqui E agora a gente vai continuar a série Mouse Mania contra LG IAM MVP É isso aí, esse multiletra é o seguinte galera, é uma melhor de 3 que a gente tá fazendo entre esses dois jogadores Que rolou essa melhor de 3 no torneio Iron Squid E vocês, se vocês não viram o primeiro jogo, eu quero que vocês parem tudo, parem tudo, parem tudo, parem tudo E cliquem aqui neste quadradinho, deve ser um quadrado vermelho que eu vou colocar aqui Então cliquem nesse quadrado vermelho divertido e alegre, cliquem nesse quadrado aqui neste momento Vão para o primeiro jogo, assistam e depois venham para cá, ok? Eu vou dar mais ou menos uns 3 segundos pra vocês clicarem Beleza, vamos continuar E agora se você não clicou no quadradinho, dá uma olhada na descrição correndo Porque agora a gente vai supor que vocês viram o primeiro jogo e vamos comentar o primeiro jogo e discutir o resultado dele, etc Beleza, vamos que vamos Galera, é o seguinte Mouse Man aqui do lado esquerdo jogando de protoss contra MVP do lado direito jogando de terra Oh, que surpresa É galera, o mapa é Ohana, a gente conhece bem Ohana galera Uma base principal aí bastante grande também com uma rampa entre a principal e a natural muito estreita A natural muito bem defendida, tem rochas destrutivas por todos os lados Um estreitamento bem forte aqui na entrada da natural Só que a terceira base é uma desgraça de pegar É uma bela de uma volta, é muito vulnerável o ataque com tropas móveis Então é uma terceira base bastante mais difícil de assegurar aí galera É isso aí, nesse primeiro jogo que a gente acompanhou recentemente Ou que vocês acompanharam ontem O jogador MVP levou a melhor, então estabeleceu 1x0 aí de vantagem sobre seu oponente Que é o Mouse Mana Se o MVP ganhar esse segundo jogo, ele leva essa melhor de 3 E se o Mana ganhar esse jogo, ele vai ter aí a chance de disputar o terceiro jogo da melhor de 3 E quem sabe levar sobre o MVP Vamos que vamos cara, é o seguinte Inclusive eu queria falar uma coisa, eu queria saber o que vocês acharam desse primeiro jogo Quem vocês acham que leva esse segundo jogo Se vocês acham que tem um favorito aqui Que deve levar aí com categoria Esse jogo ou não A gente reparou que o Mana teve problemas com o teclado dele no primeiro jogo Teve que pedir algumas pausas E nesse segundo jogo eu acho que ele deve estar meio pé da vida E acho que ele vai mostrar uma reação Conhecendo o estilo dele, a gente já comentou que o Mana ganhou aí a SWC A Esports World Cup Electronic Sports World Cup, aliás Então é um jogador de altíssimo nível Quebrou o Ford GD, cara Ford GD que antes de estudar um pouco melhor o MVP Era o meu terreno favorito, hein Ford GD é um jogador muito bom Mas olha só, Mana trazendo aqui sua sonda Pra dar uma olhada, pra acompanhar a produção da natural do jogador MVP Vamos cair no jogo, galera Olha só, na visão do MVP Deixa eu colocar na visão do Mana, aliás Olha só, a visão aqui A ideia dessa sonda aqui é que ela se mantenha ativa E divisão pro Mana se o MVP pousar um comando orbital aqui Se ele expandir Até agora nada de expansão, né Da parte do jogador MVP Não tá pousada aqui embaixo, pelo menos Tá fazendo a central de comando dentro da sua base E isso dá os indicativos que o Mana precisa Se é hora dele mesmo expandir ou não Tem um fanático espaceando aqui pela base dele Procurando qualquer tipo de tease do jogador terrano Qualquer tipo de macacada Traz agora um tormento Enquanto isso o MVP vai olhar Se o jogador Protoss tem alguma coisa escondida Na terceira base dele Ou não Sobe a rampa aqui na natural Vamos ver Esses primeiros minutos de jogo São uma guerra de informação Aqui, atenção MVP viu descendo a sonda E tem toda a cara de que vai rolar uma expansão O MVP já tá ligado Quatrocentos de minérios E essa Nexus Finalmente é posicionada Agora a questão é a seguinte Eu quero ver o que o MVP viu da base Do Mana Ele não conseguiu ver muita coisa, cara Ele não tem uma confirmação De 100% de que essa expansão saiu O timing dela sugere fortemente Foi pouco menos de 5 minutos O timing sugere fortemente Que rolasse essa expansão Mas As construções que ele não conseguiu ver Aqui da base do Mana São fundamentais Ele não conseguiu ver se o Mana Tinha os dois gases E por exemplo Tendo os dois gases Seria um indicativo De que não seria uma expansão Mas Ou não seria uma expansão Tão gananciosa Assim da parte dele, né Estaria se fortalecendo E tudo mais Mas A presença de apenas um gás Deixou aí Esses minérios sobrando Pra fazer a expansão Tão cedo Pro jogador Mana Só que o MVP não sabe disso Já na parte do Mana Ele não sabe lufas Da base do MVP Ele vai jogar cego Por enquanto E vamos que vamos MVP tá saindo Da sua base principal Dar uma procurada Que vai caçar Essa sonda que sempre tá aqui Sempre tá aqui Às vezes inclusive Tem um pilar energético Querendo transdobrar alguém Pra fazer o tal do Harass Fazer agressão inicial MVP pesquisando Injeção de esteroides Primeiro Então galera Olha só Fiquem ligados O indicativo De que pode rolar um ataque Já já aí Da parte do MVP 6 minutos e 30 E por enquanto São 3 quartais Pro jogador terrando Lembrando que O mapa Ohana Ele é menor Que o Abissão City Ele é um mapa menor A distância de corrida Aqui nesse meião Do mapa Até chegar na Nossa Tem um tubarão aqui Cara Agora puseram tubarão Em todos os mapas Todos os mapas Tem tubarão Mas enfim A corrida do MVP Até o Tosh Até o Mana No caso É muito mais curta Do que no outro caso E vem aí então Uma vigia Pro Mana Porque ele quer As informações Que ele não tem Ainda da base Do seu oponente Controla o mapa Com fanáticos Aqui na base Na torre de Seonaga Aqui do lado esquerdo Tem uma outra Uma outra sondinha Marota Que vai permitir Que ele coloque Um pilar energético De proximidade Esse tipo de coisa A razão pela qual Pessoal Vocês estão vendo Que ele coloca A sonda em patrulha É porque é o seguinte Tem um comando No Starcraft 2 Que chama as suas unidades Seus trabalhadores Que estão ociosos Que estão sem trabalhar Então se põe em patrulha Para não contar Como um trabalhador ocioso Trabalhador ocioso Fica a dica aí Para a galera Um pequeno parêntese Sai da base Que o jogador é MVP E começa a buscar Pelo mapa Tá começando a controlar O mapa O MVP Tem uma tropa Bastante grande São 33 de exército Contra 20 do Mana Só que Tá entrando em atividade Aqui essa expansão Natural do Mana Ele transdobra Várias sentinelas Lembrando que Tá em duas bases Apenas o Mana Não tá como Não está como Como estava no último jogo No Abyssal City Em que ele tinha Três bases Então tava muito mais vulnerável Tá bem mais tranquilo De se defender Que o jogador Mana MVP começando o ataque Não tem escudos ainda Vai sair juntos os escudos Com gestão de esteroides Momento de tensão No jogo aqui O jogador MVP Atacando as rochas destrutíveis O Mana traz os tormentos Pra trás Porque eles são mais frágeis Momentos de posicionamento Dos dois jogadores Uma guerra fria Nesse momento Sai o escudo Sai gestão de esteroides Não tem abonave Não tem aprimoramento De ataque O jogador MVP Se prepara Escudo guardião Campo de força perfeito Do jogador Mana Cortando no meio As tropas terranas Dá a voltinha aqui E prende mais as unidades terranas Ali por trás Vem da volta Aqui o jogador MVP Não consegue um bom posicionamento O jogador Mana conseguindo Se defender muito bem Com um excelente micro Preservando as suas sentinelas Não perdeu praticamente nada Nesse ataque Olha aí Perdeu 23 unidades O jogador MVP E o Mana perdeu apenas 6 Sensacional A defesa do jogador Mana aqui Se preservando muito bem MVP Sem abonave Sem ter a visão Do terreno superior E sem o mais um de ataque Não conseguindo encaixar Tão bem esse ataque É claro que esse ataque Sai bem mais cedo Que o outro Foi antes dos 9 minutos e 30 Que entrou esse ataque Aqui do MVP Mas Mesmo assim Não conseguiu encaixar Eu já me vi Nessa situação do MVP Muitas vezes Você tem basicamente Duas janelas Para atacar o jogador Protoss Jogando de terreno Você tem uma janela Antes de sair Esse imortal louco Aqui dos brothers Que é uma janela Mais ou menos Entre 7 e 8 minutos Na verdade 8 minutos e pouco Ainda entra Dependendo de como Chegar o ataque E depois Você tem que esperar Sair em abonave Sair mais um de aprimoramentos É um pouquinho complicado Claro que o MVP Ele macrou Um caminhão de tropa Mais do que o Pedroca Então Ele pode atacar os 9 Se ele quiser Mas É isso aí galera Vocês viram que não entrou Porque O Mana Tinha as sentinelas Ele tinha o imortal Saindo aqui Conseguiu administrar Muito bem o ataque Com poucas unidades Cara O destaque principal É para o fato De ele ter poucas unidades Durante esse ataque Não tinha um monte De tropas Para segurar Aquele caminhão de tropa Do MVP Vem aí Terceira base Protoss Porque agora O Mana sabe Que ele está na frente Do ponto de vista macro O Mana está na frente Do ponto de vista macro Então pode abrir Uma terceira base Ele tem bastante tropas Tem aí o imortal dele Vem aí o Colossus Inclusive E está saindo já O aprimoramento Nível 1 De armamentos terrestres Protoss E é claro que Vem aí a lança térmica De longo alcance Aqui na base terrana Nada de terceira base Estou procurando aqui Não estou vendo Vamos ver aqui Ele tem Um total de 5 quartéis O jogador MVP Vem agora Finalmente produzindo Aqui as suas ambunaves Olha como ficou Para trás o MVP Esse primeiro ataque O principal problema dele É que ele te atrasa Bizarramente Você vai começar A produzir ambunave Aos 12 Olha só O MVP Que é o MVP galera Produzir ambunaves Aqui aos 12 minutos de jogo Então Porque Qual que é o lance Ele não podia parar De produzir tropa Aqui Não podia parar De refazer as tropas dele Para fazer uma expansão E focar em sondas Em VCS Porque se ele fizesse isso Era muito fácil Do Mana Deixar Produzir um ou dois Colossus Com essa tropa aqui Se ele não tivesse Reforçado essa tropa Aqui o MVP Era muito fácil Do Mana Entrar na base do MVP Queimar todo mundo Limpar a base do MVP E muito rápido O MVP precisava Realmente reforçar Esse exército E lembrando Que ele não tem Aprimoramentos até agora Não tem o mais um Tá saindo só agora Aos 13 minutos de jogo Tá muito pra trás o MVP Nesse jogo galera Mana vai se posicionando Defende a terceira Claro Terceira em Ohana Também é muito vulnerável Olha o tamanho O tamanho dessa abertura Aqui galera É uma coisa de maluco Não é como em Abissal City Que ele tem duas entradas Para a terceira Mas tem essa entrada Aqui sensacionalmente Gigantesca Ou como diria O meu grande amigo Bombs Meu querido Felipe Melta Prado Tem uma abertura gigante Aqui na terceira base Do jogador MVP galera E aqui pelo meio do mapa Olha só O MVP separa suas tropas Buscando um posicionamento melhor Vem chegando Aqui o jogador Mana Já tem Tem um claro supremos Olha que bacana Uma transição sendo feita aqui Mais portais sendo adicionados É claro E cadê, cadê, cadê Eu quero ver Eu quero ver esse cara aqui Eu não quero tio não Eu quero ver esse cara aqui A tempestade psionica Sendo pesquisada Ou seja Um dos maiores antídotos Protós Contra os exércitos Terranos biônicos E agora sim Vem aí As vikings Para o MVP São três vikings apenas Tem um exército Muito grande Impressionante como o MVP Sempre tem uma tropa Mais numerosa Do que o seu oponente Um robô Do macro MVP Mas o Mana não deixa passar Com 350 de APM Vem para cima O combate se inicia Tem uma tempestade psionica Do lado direito Afugenta as tropas terranas Dá a volta aqui Enquanto as vikings Deixavam os colossos Mais uma tempestade Bem posicionada pelo Mana aqui Vai buscando um posicionamento Colosso ainda está de pé Mais uma tropa terranas Olha só Dizimada pela tempestade psionica Tem uma tempestade Para todo lado Vem para cima Com os fanáticos O jogador Mana Mantendo aí a vantagem numérica Porque ele tem aprimoramentos Ele tem muito gás investido Nessa tropa Ele tem dois de armadura Pesquisado Tem um de ataque O jogador Ele fica com uma quantidade Bizarramente maior De tropas Mesmo assim Não aguenta Da superioridade tecnológica Do jogador Mana Olha só que loucura E é GG Sensacional galera Então vitória do Mana Nesse segundo jogo Um a um Nessa melhor de três Aqui Pô então vamos ter Um terceiro jogo Vamos ter um terceiro jogo Atenção Preparem-se Preparem-se Porque amanhã Vai sair mais um jogão Para vocês Eu estou torturando vocês Aqui nesse final Das minhas férias Mas é isso aí galera Vamos que vamos Porque tem mais jogão Para vocês Amanhã É o terceiro jogo Dessa melhor de três Definindo Quem vai Para casa Com um sorrisinho Não para casa nada Até parece que o Twyron Squid Terminou depois Dessa melhor de três Mas quem sai Dessa melhor de três Com certeza Aclamado aí Pelos fãs E por vocês aí Que estão curtindo a gente Galera Curtiram o jogão? Olha aí hein Mister Mana Retomando aí As rédeas da situação Um a um E quem ganhar o próximo Leva essa melhor de três Vamos curtir amanhã Com a gente? Fui! 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 Fui!